Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz uma saia de pregas sem molde. Isso mesmo, sem molde. É bem fácil, bem rápido e iniciantes conseguem fazer essa saia. Só lembrando vocês que eu fiz ela no comprimento midi. Você pode fazer ela curta, longa, o comprimento que você quiser. Espero que vocês gostem. Se você gostar do meu vídeo, aperte em gostei. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e ative o sininho. Então gente, esse aqui é o tecido que eu vou utilizar. Esse tecido é o New Look. É o mesmo tecido que eu fiz aquela calça clochard rosa estampada que vocês amaram. É aquele mesmo tecido. Eu tenho aqui 60cm de tecido. E a primeira coisa que eu vou fazer é cortar o meu cos. Por quê? Eu vou tirar o pedaço que vai ser o meu cos e o restante todo eu vou utilizar como comprimento da minha saia. Eu não quero o meu cos muito grosso. Eu quero ele aproximadamente com 3, 4cm de largura no máximo. Então por isso eu vou cortar aqui uma faixa de 8cm, porque a gente vai costurar ele dobrado. Eu vou cortar aqui com o meu tecido dobrado. Então eu vou pegar a medida da minha cintura e vou dividir por 2 pra cortar com o meu tecido dobrado. E aqui de largura vai ser a largura que você quer o seu cos. Então no meu caso 8cm. A minha cintura, graças a Deus eu consegui emagrecer, a minha cintura tá 64cm. Então eu dividi 64 por 2, porque eu vou cortar com o tecido dobrado. Então eu vou precisar aqui de uma medida de 32cm. 32 deu aqui, mas eu vou deixar esse pedaço a mais pra se caso faltar. Sempre deixem um pouquinho de medida a mais, porque é melhor sobrar do que faltar. Então agora aqui eu vou marcar meus 8cm, que vai ser a minha largura. Como esse pedacinho aqui tá meio estragadinho, eu vou deixar 9. Quando o tecido é claro, eu marco com lapiseira mesmo. Agora eu tenho aqui a minha reta certinha, aonde eu vou cortar. Com certeza vocês não estão conseguindo ver, mas por isso que a intenção... Opa! Por isso que eu faço de lapiseira, pra eu arriscar e depois não ficar aparecendo no tecido depois que costurar. Agora esse pedaço aqui que tá cortado, eu vou virar pra lá, vou deixar pra baixo. Que depois na hora que a gente terminar a nossa saia, a gente tira aquele pedaço que ficou a mais ali. Agora vamos começar a fazer as pregas. Tô aqui com o meu tecido do lado avesso, porque se eu for fazer do lado estampado, vocês não irão conseguir visualizar. Então eu vou fazer aqui minhas marcações do lado avesso mesmo. Primeiramente você vai ver o tamanho que você quer a sua prega. No meu caso eu quero pregas de 5 centímetros. Então o que a gente vai fazer? Vamos ir marcando 5 centímetros, depois nós vamos ir dobrando até a gente conseguir chegar na medida da nossa cintura. No meu caso minha cintura é 64 centímetros. Então eu vou ficar marcando aqui de 5 em 5 e depois eu vou ir dobrando. Depois de dobrar uma certa quantia, você já vai medindo pra ver o tanto que falta pra chegar na medida total da sua cintura. Antes de começar a fazer minha marcação aqui, essa beiradinha do tecido eu vou deixar de lado. Então eu vou deixar aqui uma marcação de 4 centímetros aqui da lateral do tecido. E a partir daqui eu vou começar a marcar de 5 em 5. Se você quiser umas pregas maiores, você pode deixar aí mais medida. Ao invés de 5, você pode deixar 7, 8. Quanto maior for essa medida que você colocar aqui, maior vai ser a sua prega. Agora que eu já fiz aqui esse pedacinho, eu já vou ir dobrando pra vocês visualizarem como que a gente tem que dobrar. Então eu vou pegar essa parte aqui e vou dobrar até essa. Sempre colocando alfinete já pra não desfazer. E agora, essa risquinha nós vamos dobrar até ali aonde foi dobrada essa outra. Vejam, já tá formada aqui uma prega. Agora, vamos continuar. Dessa daqui até aqui. Dessa marcação até a dobra. Vejam como ficou. Já vou virar aqui pro outro lado pra vocês verem. Ó, já fizemos aqui duas pregas. E agora vamos continuar, gente. Vou continuar até conseguir a medida da minha cintura. Então, gente, terminei aqui todas as minhas preguinhas. Por coincidência, a largura do meu tecido deu certinho pro tanto que eu precisei pra minha cintura. Então, aconselho vocês que se a sua cintura é maior que 64, no meu caso a minha é 64, e isso daqui ainda ficou um pouquinho menor que a minha cintura, a minha sorte é que esse tecido tem um pouquinho de elasticidade, então ele vai e vou conseguir vestir normalmente. Então, a minha dica que eu tenho pra vocês que usam medidas maiores é fazer uma parte da frente e uma parte de trás. Então, você vai pegar a medida da sua cintura e vai dividir por dois. E daí você vai pegar um tecido, vai dobrando até conseguir a metade da sua cintura, pega outro pedaço de tecido e vai dobrando até conseguir a metade da sua cintura. Tá bem? Graças a Deus eu fiz uma dieta e consegui emagrecer, e apenas a medida total da largura do tecido eu consegui fazer a minha. E agora o próximo passo é a gente passar uma costura reta aqui, ó, fixando todinhas essas pregas pra elas não soltarem. Então, eu só vou passar uma costura reta aqui em todas as minhas preguinhas. Vou virar aqui pro lado certo pra vocês já darem uma visualizada em como ficou aqui. Bom, acho que vocês estão conseguindo ver. Olha aqui as pregas formadas. Que coisa mais linda, gente do céu. Olha só. Quero ver isso pronto logo no meu corpo. Então, bora lá costurar. Teremos que ir costurando e tirando os alfinetes. Então, o primeiro aqui eu já vou tirar e manter a minha prega dobrada. Conforme já falei no meu vídeo anterior, para os iniciantes, sempre posicione o seu tecido aqui na lateral do pezinho. Eu vou costurar no zig-zag, porque esse tecido tem um pouquinho de elasticidade e eu quero manter essa elasticidade do tecido. Se o seu tecido não tiver elasticidade, basta costurar na costura reta mesmo. Lembre-se de ir sempre ajeitando o seu tecido aqui por baixo, pra prega não ficar feia e mal costurada. Então, sempre vai ajeitando o tecido. Prontinho, gente. Já passei aqui a minha costura reta, fixando as minhas pregas. Olha que coisa linda, gente. É muito lindo isso. Agora, vamos colocar o nosso cos. Então, aqui, no comecinho da sua saia, pega o seu cos, ele aberto mesmo, e com o lado avesso virado pra sua saia, simplesmente vamos passar uma costura reta também, fixando todo o cos na saia. Pra gente costurar essa parte do cos na saia, a gente não precisa deixar a lateral do seu tecido bem na lateral do pezinho. Eu vou deixar um pouquinho mais pra essa costura tampar totalmente a costura de baixo. Então, eu vou deixar um pouquinho pra lá o tecido. Ó, conforme eu tinha falado pra vocês, a minha saia ficou um pouquinho menor que a minha cintura, ó. Sobrou um pedacinho do meu cos, mas como o meu tecido tem elasticidade, não vai ter problema. Então, esse pedacinho que sobrou do cos, eu só vou tirar fora. Então, ficou assim o meu cos, costurado aqui na parte da frente da minha saia. Agora, eu vou virar ele. Olha como já ficou um acabamento bem bonito. E agora, vamos virar a nossa saia pro lado avesso. No meu caso, virei ela aqui pro outro lado. Já vou tirar esse excesso de cos que ficou aqui. Então, gente, vocês estão observando aqui que essa parte aqui é a costura de dentro, né? Então, se a sua máquina de costura é boa e você consegue costurar camadas grossas de tecido, simplesmente dobre o seu cos por cima dessa costura e faça uma nova costura. No meu caso, como vai ficar uma camada muito grossa de tecido, é capaz da minha máquina emperrar e não costurar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa parte aqui da costura pra baixo, vou dobrar o meu cos e vou costurar ele aqui nele mesmo. Então, vai ficar uma camada bem fina pra mim costurar na minha máquina. Dessa forma, então, eu vou fechar o meu cos aqui pra dentro. Então, tem duas formas de você fazer. Se a sua máquina é fraquinha como a minha, faça dessa forma. É normal essa partezinha aqui ficar erguida na hora de você costurar. Então, gente, já costurei aqui o meu cos. Eu tava com medo de não conseguir costurar essa parte aqui muito reta, mas, gente, eu consegui. Ficou retinho, perfeito. Meu cos ficou muito perfeito, gente. Eu tô simplesmente apaixonada nessa saia. Bom, ela tá quase pronta. Agora, eu vou tirar que ficou uma parte maior que a outra aqui, que é aquela parte que a gente tirou do cos. No meu caso, eu quis deixar por último, então, agora eu já vou cortar essa parte aqui. Não vou mostrar pra vocês porque não é necessário, gente. Só simplesmente vou tirar essa parte pra deixar o comprimento dela todo igual. E o que a gente vai fazer agora é simplesmente colocar um zíper aqui atrás. Eu já mostrei pra vocês como que a gente coloca zíper. Lembre-se de tirar essa partezinha do tecido estragada fora. Então, eu vou tirar isso daqui fora. Vou colocar o meu zíper aqui. Depois de colocar o meu zíper, eu vou continuar costurando a minha saia até embaixo. Eu já mostrei pra vocês como que a gente coloca zíper. Vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo pra vocês. Não é necessário eu mostrar de novo, tá bem? Então, bora lá. Vou fechar, então, a minha saia aqui e ela já vai ter uma forma de saia, gente. Então, gente, já coloquei aqui o meu zíper, já fechei aqui a minha parte de trás. Então, a minha saia tá praticamente pronta. Agora, basta a gente fazer a nossa barra. Aí, você escolhe se você quer fazer uma dobra ou você quer fazer duas dobras, tá bem? No meu caso, eu vou fazer apenas uma dobra, passar a costura fazendo a minha barra. Isso não precisa eu mostrar, é muito básico, tá, gente? Antes de eu fazer a minha barra, eu já experimentei a minha saia e eu vi que a parte da frente ficou bem mais comprida que a parte de trás. Na verdade, o comprimento tá igual. Porém, como ela ficou bem volumosa, a parte de trás acabou ficando um pouco mais curta no corpo. Então, eu vou tirar aqui uns 5 cm da parte da frente. Então, eu vou pegar ela aqui, vou dobrar ao meio. A costura, você deixa pra trás. No meu caso, aqui tá o meu zíper, ficou pra trás. Dobrei. Essa é a minha parte do meio. E aqui, então, eu vou marcar o tanto que eu quero diminuir na frente. Eu acho que eu vou diminuir 6 cm na frente. Eu acho não. Eu vou diminuir 6 cm. Então, aqui deu 6 cm. Agora, é só a gente arrumar bem certinho aqui. E a partir daqui, a gente vai cortando, diminuindo, até chegar lá atrás. Na verdade, eu acho que eu nem vou chegar até o final. Vou cortar só um pouco aqui. Prontinho. Agora, quando a gente arrumar, a parte da frente automaticamente já tá mais curta que a parte de trás. Agora sim, vou fazer a minha barra. Meninas, olha o que temos aqui. Uma obra de arte saindo do forninho. Olha que linda que ficou essa saia, gente. Me perdoem a bagunça da mesa. Ficou maravilhosa. Eu amei essa saia. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que ela ficou no corpo. E aí, você gostou do meu vídeo? Se você gostou, aperte em gostei. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva que eu tô te esperando no meu próximo vídeo. E aí, você gostou do meu vídeo? Se inscreva no canal e ative o sininho.